Vamos começar mais um vídeo do canal. Espero que vocês gostem, se inscrevam e compartilhem. Quando você precisar alguma coisa de mim, é só me telefonar que eu irei correndo. Meu telefone eu deixei na cabeceira da cama, não importa a hora que for, me chama. Já não sou mais seu amor, mas me preocupo contigo, saiba que sou seu melhor amigo. Eu sou o super-herói, esqueçador que me dói, pra lhe tirar de qualquer perigo. Não se culpe, eu aprendi que o sentimento ninguém domina. Termina, te agradeço, eu fui feliz, mas o meu sonho de amor termina. Se acaso você chorar e precisar do meu ombro, estou nos restos do amor que ficou nos escombros. Mesmo ferido demais, eu te direi sempre sim, chame quando precisar de mim. Não se culpe, eu aprendi que o sentimento ninguém domina. Já agradeço, eu fui feliz, mas o meu sonho de amor termina. Não se culpe, eu fui feliz, o sentimento ninguém domina. Tanto amor perdido no mundo, verdadeira selva de enganos. A visão cruel e deserta, de um futuro de poucos anos. Sangue verde derramado, o solo manchado, feridas na selva, a lei do machado. Avalanche de desatinos, numa ambição desmedida, absurdo contra os destinos. De tantas fontes de vida, quando a falta de juízo, dolices fatais. Quem desmata, mata, não sabe o que faz. Como dormir e sonhar, quando a fumaça no ar. Arde nos olhos de quem pode ver, terríveis sinais de alerta, para a selva viver. A Amazônia, insônia do mundo. A Amazônia, insônia do mundo. Todos os gigantes tombados, deram suas folhas ao vento. Folhas são bilhetes deixados, aos homens do nosso tempo. Quantos anjos feridos, de morte feridos. Caídos no mato. Quantos anjos sofridos, de morte ferido, caídos no mato. Como dormir e sonhar, quando a fumaça no ar. Arde nos olhos de quem pode ver, terríveis sinais de alerta. Para a selva viver, Amazônia, insônia do mundo. Amazônia, insônia do mundo. Amazônia, insônia do mundo.